Estou escutando barulho. Não dá pra ver nada. Henrique. 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 Mano, acorda. Henrique. Tá fazendo barulho, velho. Estou escutando barulho, velho. Levanta, velho. Estou escutando barulho. É sério, Henrique. Levanta. Não estou brincando, não, velho. Não estou brincando. Estava escutando barulho? Escutei barulho de cachorro latindo. Aí depois ficou tudo quieto. Comecei a escutar uns estralos, uns barcos esquisitos, velho. Você não estava sonhando, não? Não, velho. Estou falando sério. Estou falando sério, Henrique. Não estou sonhando. Mas não, não veio barulho. Não sei, velho. Não sei. Ó. Agora escutei. Escutei. Nossa. É lá de fora, velho. Eu sei que é lá de fora. Estou ouvindo alguma coisa? Não? Vê se dá para ver dessa fresta aí na... Na parede. Não dá. Nada? Não dá. Tem barulho, velho. Falei para você. Estou falando para você. Estou falando para você, velho. Não estou brincando, não, mano. E agora? Caralho. Você disse que escutou cachorro latim. Escutei. Mas não é barulho de cachorro, não. O que é isso? Pode ser outro bicho. Alguma coisa mais. Cara. Bateu foda. Escutou? Escutou né mano? Você deixa isso aqui. Deixa. Mano, o que será que é isso, velho? O que será que é isso? Agora eu não vou dormir mais, velho. Olha lá, ó. De novo, viu? Viu? Agora bateu, bateu mais forte, bateu mais forte. Acorda o Thiago. Acorda o Thiago. Thiago, Thiago, Thiago. 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 Mano. Ele tá com barulho ali. Levanta. Tô fazendo barulho ali. Lá fora, velho. Lá fora. Vai com a mão, Thiago. Vai com a mão. Tá fazendo barulho. Eu escutei barulho de cachorro latindo. Aí os cachorros parou. Aí eu comecei a escutar uns estralos, uns estrondo. Aí eu acordei o Henrique. O Henrique tá meio escutando. Custou, Henrique? Escutei. Eu pensei que era brincadeira nele também, cara. Eu disse, ainda vou ser sonhando. Não vá dormir. Uns estrondo, velho. Ó. Escutou? Faz um papo seco? Faz tempo que você estoura? Não, velho. Faz um... O quê? Faz agora. Faz dois minutos. Acabei de levantar. Eu escutei os cachorros latindo. Acordei com os cachorros. Daí eu acordei o Henrique. Escutei um estrondo. Daí eu acordei o Henrique. Aí o Henrique tava aqui encostado na parede aqui. Vendo se tava alguma coisa. Aí fez de novo, né Henrique? Duas vezes, né? Duas vezes. Aí abriu ali pra olhar se tinha algum bicho aí. Algum animal aí. Não vimos nada. Achou alguma coisa, mas não vimos nada, não. Aí deu outro barco mais forte. Tá caro. O que nós vamos fazer, velho? Vamos deixar tudo nada ali, velho. Como que não? Eu não vou dormir agora. Ah, eu não vou dormir mais, né? Não dá, vai, vai. Acenda a luz, acenda a luz. A chave, você vai ver o corre. Você vai pegar lá. Ah, não, tem lá. Pra acender as luzes aqui, velho. Será que é bom isso aí, velho? Vai, não. Acho melhor que não, velho. Não sabe o que é que tá rodando por aí. Se é algum animal. Eu também não sei. Se for um animal, é um animal muito grande, velho. O barulho, o barulho foi um baque muito grande. Dá pra olhar pela janela aí? Dá pra ver alguma coisa? Dá pra ver alguma coisa aí? Ainda bem que essas janelas têm grade, velho. Nada? Aqui é o escuro da fera aí. Tem ali, tem a mata ali. Como é que vai? Nada, nada, nada. O que é que acha? O que é que acha? O escuro tinha. Mano, aqui na fa... Eu não vou conseguir dormir, velho. Eu vou ficar aqui sentado na sala de televisão falando alguma coisa. Eu não vou conseguir dormir. Não, eu vou ficar aqui, senão... Eu vou ficar aqui assistindo televisão. Eu não vou ficar aqui assistindo televisão. Eu não escutar alguma coisa. Eu não pego uma faca e saio pra fora. Mas esse... Cara, é tudo... A floresta, tem volta aqui tudo, mano. Não tá, velho. Não tá. Tá de boa dormindo, cara? É chamando, chamando. O Henrique achou que era mentira minha, que era brincadeira, velho. Não é, não. Você escutou, né, Henrique? Escutei. Ah, eu escutei ele. Estranho, velho. Ah, velho. Tô cansado, hein. Não, se quiser dormir, pode ir lá dormir, velho. Eu fico acordado. Eu não vou conseguir dormir. Ah, eu vou dormir como também? Pode descansar lá, Thiago. Não, aí fica aqui. Qualquer coisa, a gente chama de novo, velho. Agora eu não vou conseguir dormir mais, não. Mas engraçado, se fosse animal, a gente tinha matido. Então. E entrou dormindo lá. O cachorro escuta, né, velho? Ah, eu não sei o que foi, não. Eu sei o que fez barulho, né. E é barulho alto, velho. Estranho. Ah, vamos ficar aqui, né. Porque eu assisti a TV, se não for alguma coisa. É da onde a gente sai pra fora, sei lá. Né? É, porque dormir eu não vou conseguir, velho. Ah, eu não. Eu não vou conseguir dormir, não. Eu não vou conseguir dormir, não. Vamos dar um tempo aqui. É, vou falar com três lá. Vamos dar um tempo aí, mano. Vai lá. Mano, Henrique. Tá gelo e tá cedo. Mano, mas o que será que foi aquilo lá? Ah, eu não faço ideia. Não faço ideia. O barulho foi grande, hein. Pessoal, então a gente vai ficar sentado aqui e fazer um cafeira e fica aqui. Porque eu não vou conseguir dormir agora desse jeito. E qualquer coisa a gente sai pra fora, igual o Tiago falou. E caso aconteça alguma coisa e outro barulho a gente volta a gravar pra vocês. Então é isso aí. Tchau.